Hoje é dia de aprender uma lasanha vegana muito fácil de fazer, deliciosa e eu vou substituir o queijo por um ingrediente que vocês vão aprender uma pasta de um alimento que eu sou assim apaixonada, muito simples de fazer eu dou várias dicas sobre as camadas dessa lasanha vegana porque a gente está trabalhando com vegetais e vegetais tem muita água a gente não quer sopa de lasanha, a gente quer uma lasanha super gostosa, saborosa, saudável e que vai matar a sua fome, o seu desejo de comer uma lasanha sendo essa lasanha uma lasanha vegana, tá bom? Então espero que vocês gostem desse episódio, desse programa de hoje aqui na LFTV e toda semana não perca que a gente vai trazer receitas como essa e muito saborosa Vamos lá! Para início de conversa, a gente tem que trabalhar com a nossa berinjela a gente vai fazer as camadas da lasanha, da nossa lasanha vegana com berinjelas Primeiro passo então, a gente vai fatiar a nossa berinjela eu estou usando duas berinjelas, mas vocês podem usar, se for bem grande a berinjela pode usar uma só, fatia bem fininho para a gente ter as camadas de berinjela bem fininho então a gente vai fatiar agora se você tiver um mandolim, pode usar o mandolim também para poder fatiar é bem mais rápido inclusive do que a faca se você também não tiver prática de usar uma faca de chefe de cozinha se não, pode fazer também do jeito que vocês acharem mais fácil ó a nossa berinjela está bonita nessa espessura aqui ela é o ideal gente, é incrível, essa aqui está sem bichinho da berinjela real, porque normalmente vem com bichinho da berinjela mas essa daqui está sem tudo que for roxo na natureza tem muito antioxidante então não descasca não deixa a berinjela com casca mesmo eu uso toda a berinjela até o final bom, berinjela fatiada muitas pessoas perguntam se amarga se a berinjela amarga e como tirar o amargor nesse caso daqui eu vou espalhar a berinjela numa assadeira vou colocar azeite, pimenta preta e sal e forno no forno a berinjela vai cozinhar, vai perder água para a nossa lasanha não ficar bem úmida e bem aguada a gente não quer isso a gente quer uma lasanha bem cremosa e suculenta então a gente coloca no forno e quando tirar do forno ela vai estar caramelizada então o amargor vai sumir ok? essa é a minha dica super especial pronto, cortei a nossa berinjela vamos preparar na nossa assadeira vou colocar um pouquinho de azeite de oliva se vocês tiverem papel manteiga pode colocar também mas vou colocar aqui direto que está sem problema ó, pode fazer com abobrinha ok mas a abobrinha solta muito mais água ela é muito mais úmida do que a própria berinjela por isso que eu gosto de fazer com berinjela senão vai ficar uma lasanha bem aguada e eu não curto lasanha aguada se vocês curtirem não tem problema não pode fazer a gente espalha a berinjela numa travessa uma assadeira tempera com a pimenta e sal bota um pouquinho de sal pronto, agora a gente é forno 15 minutos a 200 graus no forno pra gente poder fazer o preparo das camadas de berinjela pronto, nossas patias de berinjela prontas assadas agora a gente vai preparar o hummus de grão de bico que vai substituir o queijo é ele que vai dar toda a cremosidade da nossa receita vou deixar a nossa berinjela aqui e já vou partir pra gente, isso daqui é muito vida muito vida você ter um processador de alimentos em casa salva completamente a sua receita todos os utensílios de cozinha pra facilitar no preparo das suas receitas vocês encontram na loja Moda de Cozinha Laura de Freitas então veja o Instagram veja o que é que falta na sua cozinha porque isso aqui salva muito a vida a gente vai fazer o hummus agora com grão de bico cozido então você cozinha da forma que você gosta tem que estar bem fofinho pra gente conseguir produzir uma pasta que é o hummus o grão de bico cozido, já temperado do sabor que eu gosto tem na receita vocês pegam a receita desse grão de bico no Youtube da LFTV lá na descrição da receita do vídeo dessa receita tem como eu fiz esse grão de bico também no meu Instagram, no meu aplicativo em todos os lugares que vocês já sabem e também separei a água do cozimento do grão de bico que é super importante ela tem uma proteína ela é rica em proteína essa água então ela vai dar uma textura ainda melhor a nossa pasta de grão de bico e vou processar só isso, só isso a depender do tamanho do seu processador você vai processando aos pouquinhos eu vou colocar aqui grão de bico pra fazer a pasta que vai substituir o queijo na nossa receita tem um negócio de grão de bico que você não precisa ter um? tenho rastanha de caju uns cremes que a gente consegue fazer com vegetais pode ser com feijão aquele feijão feijão de corda também pode ser é só cozinhar direitinho e fazer a pasta agora um pouquinho da água do grão de bico não vou colocar toda porque essa quantidade é pra quantidade total como eu tô processando aqui a metade vou colocar aqui algumas colheres de sopa e vou bater pra gente ter o nosso hummus que chama e vamos lá e a textura é exatamente essa daqui que vocês estão vendo muito maravilhosa nosso hummus ó muito maravilhoso é ele que vai substituir o queijo nessa receita e agora a simples missão de montar a nossa lasanha vegana a gente vai começar montando o passo a passo é o seguinte você decide também as camadas você que monta a lasanha é sua vou começar aqui com o grão de bico o nosso hummus só pra melar o fundo da travessa que a gente vai assar a nossa cozinhar a nossa lasanha coloca no fundo um pouquinho do hummus de grão de bico depois eu vou colocar berinjela nossa berinjela super maravilhosa camadinha de berinjela depois a gente vai colocar um pouquinho de extrato de tomate a gente molha a berinjela pra ela pegar um sabor né gente bem gostoso de tomate pronto espinafre adoro usar espinafre nas receitas esse espinafre Natália pode colocar espinafre cru pode vai ficar bem volumosa a sua receita e depois que você colocar no forno vai abaixar bastante então eu já prefiro colocar como o espinafre vai ficar aí você refoga a gosto também eu refoguei aqui com alho com azeite com cebola um pouquinho de sempre tempero com sal e pimenta preta e vou fazer uma camada de espinafre na nossa lasanha espinafre riquíssimo em minerais adoro adoro usar espinafre com talo com tudo agora eu vou fazer mais uma camada de homus de grão de bico porque a gente precisa da cremosidade não adianta colocar tudo seco nem tão úmido na receita fazer uma camadinha de homus tempera bastante gente o segredo da cozinha saudável é o tempero então vocês tem que saber hoje em dia a gente tem muito muito tempero disponível para uso antigamente a gente só temperava com era só sal tempero da vida era só sal não vocês tem inúmeros temperos para poder utilizar caprichem na cebola caprichem no alho mesmo se vocês não gostem testem testem a receita que dá certo o ingrediente eu amo 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 se vocês me acompanham nas redes sociais que está aparecendo para vocês vocês sabem que banana da terra não pode faltar eu coloco em receita doce receita salgada e não ficaria de fora dessa lasanha vegana uma camada de banana da terra crua pode ser cozida pode mas eu acho que já vai cozinhar no forno então não tem problema ela ser crua banana da terra madura de preferência faz uma camada bem generosa de banana da terra e continua montando gente até chegar no fim adoro tomate adoro 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 vocês perceberem acho que 70% das minhas receitas eu coloco ou molho de tomate ou de trato de tomate ou tomate uma camada aqui bem generosa de tomate toda a planta da receita orégano tem o orégano por cima você pode colocar salsa pode colocar a erva que você quiser ou também nem colocar pronto agora nossa lasanha vegana as camadas diretamente para o forno 20 a 25 minutos forno médio para alto e está praticamente tudo cozido aqui dentro grão de bico cozido berinjela no ponto é realmente para gratinar um pouquinho em cima porque vai gratinar o grão de bico e também para ficar quente né porque a gente vai comer quente depois do tempo de forno nossa lasanha vegana pronta dê uma dourada bem boa nela e uma dica outra dica que eu vou dar para vocês é a seguinte ó vai ferver vai borbulhar um pouquinho de água porque a gente está trabalhando com vegetais então não se preocupem pode tirar a lasanha depois do tempo de forno e espera amornar deixa no forno por um tempinho uns 10 minutos deixa no forno fechado desliga o forno deixa lá quietinha que a água toda aquela água que vai soltar ela vai voltar para dentro dos vegetais então não se preocupem agora aqui ó essa lasanha ela estava com um pouco de água sim mas a água retornou toda para dentro dos vegetais e é isso que vai manter a suculência da nossa lasanha bom todos os ingredientes e o modo de preparo dessa lasanha se vocês quiserem inscrito copiar depois para prestar atenção com mais calma vocês encontram no youtube da LFTV no vídeo dessa receita na descrição está tudo lá nas minhas redes sociais também instagram facebook aplicativo tudo na tela aí para vocês baixarem para vocês procurarem acharem essa receita e fazer essa delícia que meu Deus gente o cheiro aqui está muito maravilhoso todos os equipamentos também que eu usei aqui vocês encontram na loja moda de cozinha então também não deixem de acessar o instagram deles para ver como deixar a sua receita mais prática e também a sua cozinha mais bonita agora é minha vez de provar porque eu mereço espero que vocês tenham gostado comentem mandem mensagem lá no instagram quero saber se vocês amaram essa lasanha vegana de berinjela com grão de bico sensacional beijo e a gente se vê semana que vem vamos comer agora e a gente se vê 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 Tchau, tchau.